Ponta Grossa é uma cidade com tradição em muitas áreas. Uma delas é a orquidofilia, o cultivo de orquídeas. E a gente foi conhecer e agora mostra pra você a coleção de um orquidófilo que é também delegado de polícia. Pode até parecer um pouco incomum, mas é aqui mesmo, em meio a mais de 3 mil orquídeas, que o delegado João Manuel Garcia Alonso Filho encontra refúgio para aliviar a tensão de uma rotina profissional mais do que estressante, perigosa. O hobby começou há alguns anos, quando João Manuel assumiu a delegacia de Tibagi. Morava em uma casa que tinha muita área, muito espaço verde, pés de jabuticaba no fundo, pés de tangerina no fundo. E acabei ganhando algumas plantas. E também pela atividade, que era um pouco estressante, eu acabava indo para o lado das plantas por distração mesmo. E acabei pegando gosto. Quando vim, então, para Ponta Grossa, já com 800 plantas, acabei comprando uma outra coleção pronta, já com mais 1.200 plantas. E aí tive muito trabalho e o estresse acabou indo embora realmente. E hoje você fica louco para chegar em casa e cuidar de cada uma dessas plantas aí. Exatamente. Quando não estamos trabalhando, de sábado e domingo, sábado e domingo inteiro, a gente acaba se dedicando também ao hobby das plantas. E a tua coleção está com mais ou menos umas 3 mil orquídeas. Como é que é a rotina para cuidar de tudo isso? Bastante trabalho. Naquele serviço que é mais pesado, a gente acaba contratando alguns diaristas para auxiliar, mas sempre tem bastante trabalho. Eis aí o porquê que o pessoal diz que as plantas acabam tirando o estresse. Porque você acaba focalizando no trabalho das plantas e acaba esquecendo realmente a sua rotina do dia a dia. E você tem participado aí de congressos, de exposições. Em Ponta Grossa, a orquidofilia é uma tradição já, é bem desenvolvida na cidade. Como é que você veio de fora, como é que se viu aí a situação dessa atividade? É, existe aqui o círculo orquidófilo pontagrossense já há mais de 60 anos. São muitas pessoas que gostam de cultivar as plantas, as orquídeas. Então, quando eu cheguei aqui, imediatamente nós já ficamos amigos, já me associei ao círculo. E aí, então, nós começamos a levar um pouco mais a sério as plantas. Que lá no círculo o pessoal leva realmente a orquidofilia a sério. E conseguimos outras espécies, a gente acaba trocando também, adquire muito conhecimento. Participamos de muitas exposições. Inclusive, nós teremos a nossa do círculo orquidófilo pontagrossense agora, em setembro. Que já vamos até divulgar, né? Fica ali no asilo, na frente da Expedicionária do Cogo. E convidar toda a população para setembro. Chegando aí em setembro, temos uma grande exposição de orquídeas aqui dentro da nossa casa, que é Ponta Grossa. E depois de contagiado pelo micróbio da orquidofilia, aí não adianta mais. A coleção só foi aumentando e o trabalho também. Na estufa, idealizada pelo próprio João Manuel, há orquídeas das mais variadas origens, cores e tamanhos. Desde as mais imponentes, até as bem miúdas, favoritas do colecionador. Todo mundo sempre tem aquela que gosta mais. Eu gosto muito de micro orquídeas, né? Que são as pequenas, que tem muitos detalhes nas flores. E também agora para a exposição, a gente já começa até a separar alguns detalhes, algumas plantas que são para a exposição. E como é que é aí aconselhar essa rotina que a gente imagina tão diferente de um delegado de polícia com um orquidófilo? Não, é normal. É uma outra atividade comum. Diz que os grandes homens carregam na mão direita uma caixa de ferramenta e na esquerda uma de brinquedo, né? Eu pretendo, assim, eu canalizo a minha atividade para tirar o estresse para o cultivo de plantas. Outras pessoas fazem com outras atividades. Outros gostam de pescar, praticar esportes, leitura e tudo mais. Eu cuido de plantas. E não houve muita piadinha delegado orquidófilo? Às vezes tem, mas a gente não leva isso a sério. Acaba sendo uma atividade muito saudável, né? E a gente até recomenda o que ela não é muito barata. É uma atividade que você acaba gastando um pouco com ela. Mas vale a pena. A gente sempre recomenda para as pessoas que venham cultivar orquídeas. Você não será um estressado. E com tão bela companhia, não há mesmo estresse que resista. Um, eu não sei, não sei. É um, eu não sei. No próximo bloco a gente bate um papo com a secretária de cultura Elizabeth Schmidt e o diretor do Conservatório Musical Jairo Ferreira. É um instante só.